Eu acho que há hoje na sociedade uma tomada de consciência muito significativa e importante, que é justamente revisitar esses símbolos. Por que se constrói esses símbolos? Qual o significado deles? Não simplesmente aceitar. E isso eu acho que combina muito bem, por exemplo, com o coração do Dom Pedro, que é patético você trazer ele de Portugal para cá, porque ele vai simplesmente se desmanchar. Ele vai deixar de existir só nessa travessia, ou seja, não faz sentido, sendo que esse coração está lá na igreja da Lapa, na cidade do Porto, por um pedido do próprio Dom Pedro, simbolicamente ele pediu, exigiu que o coração dele ficasse lá, morasse lá, nunca saísse de lá, em homenagem aos combatentes da cidade do Porto. Esse coração não pertence ao Brasil, esse coração pertence à cidade do Porto. Trazer para cá é uma forma ufanista de desvirtuar a história mais uma vez.